Fala galera Beleza? Aqui que a gente fala Eu E hoje Pessoal Um canal Mais um vídeo De crédito Olha Como Todo mundo Sabe Hoje É domingo Dia 8 De Mar Su Que É o dia É o dia das Mulheres Sem elas a gente Não é nada Negar Pra quem é Um homem Aí Sabe do que que eu to falando E E hoje Eu estarei Iniciando Um novo Desafio Desafio Que é Peraí Então Desafio Das Damos Lendárias Que tópica Eu Estarei Iniciando Com vocês Desafio Em Desafio E Como eu falei Mas Antes Antes de começar Eu gostaria De pedir Para que Não é inscrito No canal Não se inscreva E deixe seu like Ok Confira Os links Na descrição Do No vídeo Ok Vamos Lá Espera aí Gente Eu tome Aqui Falou aqui Do No canto Ó Tá Vamos Vamos lá Ai Ai Que 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 Carrega Ai Que 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Onde está ele? Ai, eu não sei É estranho E aí, bom lá Vamos pegar o maluco, o que é? Ah, queremos, mas quase que a gente consegue, quase, eu fiz escolhas comigo, muito, mas, vamos ver, a gente tem que gostar Aqui, aqui . Ok, aqui é lá, aqui. o que é? é por aqui ai cadê? aqui ó não aqui se inscreve no canal o que é? também tá bom então é isso falou e até a próxima fui